Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui Tia Nayara para gravar uma aula exclusivamente para os meus queridos que não conseguem estar com a gente nas lives, né? Mas não há problema nenhum e estamos aqui para continuar fazendo as gravações do mesmo jeito, tá? Olha só, nosso assunto de hoje que foi falado lá na live é o assunto que está lá no módulo 1, tá? Prismas e pirâmides que se encontra na página 164. Pega lá o módulo 1 de vocês e abra na página 164 que o nosso assunto será prismas e pirâmides. Então vamos lá, o que é um prisma e o que é uma pirâmide? O que é uma pirâmide, né? Lembra da aula das figuras geométricas espaciais, né? Que elas têm altura, largura e comprimento? Pois é, a prisma e a pirâmide também são figuras geométricas espaciais. Mas dentro das figuras geométricas espaciais existem aquelas que são consideradas prismas e aquelas que são consideradas apenas pirâmides. Então vamos lá, eu vou começar pela prisma. Então eu estou com um objeto aqui, ó, a base aqui. Desculpa o mau jeito de colar, gente, porque realmente eu tenho trabalho para montar rapidinho. Então eu tenho aqui o prisma, o grupo A, que está aqui, ó, dentro desses elementos aqui. Professora, por que que esses objetos são considerados prismas? Porque eles têm base em cima e aqui, ó. Então se eu colocar em pé, ele fica em pé, né? Se eu virar aqui, continua em pé, tá certo? Então a figura geométrica espacial, que é considerada um prisma, ele tem base em cima e base embaixo, e a base é igual. A base de um prisma pode ser quadrada como essa, esse aqui é um prisma de base quadrada. Pode ser um triângulo, que é um prisma de base triangular, por exemplo, esse aqui. Esse aqui também é um prisma, que eu deixei a figura aberta para vocês entenderem. Aqui está a figura fechada. Então ele tem a base em cima, tem a base embaixo. E a base dele, você pode ver que é um triângulo. Então esse aqui também é um prisma de base, o que? Triangular. O prisma também pode ser o que, ó, tem esse aqui, outro prisma. Essa parte aqui e essa parte aqui são as bases, né? Que ele fica em pé. Então esse aqui tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui é um prisma de base hexagonal, porque a base dele tem seis lados, tá? Então o prisma é uma figura geométrica espacial que tem base, tá? E a base é igual tanto em cima, em cima, quanto embaixo. Tá certo? É um prisma. Agora, a pirâmide, a pirâmide é uma figura geométrica espacial, olha só essa pirâmide aqui. E ela tem apenas uma base, tá vendo aqui? Essa aqui também é uma pirâmide que tem uma base de seis lados. Então é uma pirâmide de base hexagonal. Então o que define a pirâmide é que ela tem apenas uma base. Aqui em cima ela não tem base, tá vendo? Mas para ser considerada uma pirâmide, além de ter apenas uma base, todos os lados da pirâmide, ó, ó, são triangulares. A base pode ser quadrada, pode ser triangular, pode ser em forma de pentágono, cinco lados. Aqui hexágono de seis lados, tá? Octogonal, que é de oito lados. Então assim, a base pode ter quantos lados forem necessários, desde que os lados, as faces, sejam triangulares. Como você pode ver aqui, ó, a pirâmide, o lado da pirâmide é um triângulo. Vocês podem observar aqui no livro, que no grupo B, que tá apontando aqui para as pirâmides, olha, essa aqui também, ó, as faces são triangulares, tá vendo? Então prisma tem base, ó, tanto em cima quanto embaixo, entendeu? Se eu colocar um prisma em pé, tanto assim quanto assim, ele vai permanecer. Agora pirâmide não. A pirâmide fica em pé assim, mas se eu colocar ela aqui, ela não vai se sustentar em pé, correto? Então, a diferença de um prisma, de um prisma para uma pirâmide, é a quantidade de bases. Prismas tem duas bases, e pirâmides tem apenas uma base. Até aí tudo bem? Então essa é a diferença de uma pirâmide para um prisma. E a base, como eu falei, é a base de cada um deles, é, pode ser classificado de acordo com quantos lados tem essa base. Então, tanto o prisma quanto a pirâmide pode ter base triangular, base quadrada, base de cinco lados, né, pentagonal, de seis lados, hexagonal, sete lados, heptagonal, oito lados, octagonal. Então, a base, você conta quantos lados tem a base para você definir isso aí. Mas prisma possui duas bases, tem que ser igual, a base de cima e a base de baixo são iguais para definir um prisma. E pirâmides tem apenas uma única base, certo? Então, dito isso, pessoal, o que é que nós fizemos hoje na live com os alunos? Nós fizemos essa atividade da página 166, que aqui os alunos observaram as figuras e tiveram que definir se são pirâmides ou prismas. Tá? Então, nós temos essa primeira figura. Quantas bases ela tem? Você tá vendo que ela só tem uma base, aqui em cima ela não tem base. Então, se ela não tem base em cima, ela é o quê? Uma pirâmide, né? Então, nós temos aqui pirâmides e prismas. Vocês vão observar e dizer, né, se cada figura, o que que ela é? Se ela é um prisma ou se ela é uma pirâmide. E colocar também quantas bases ela tem, quantos lados tem. Então, você tem que contar, no caso aqui, ó, observar embaixo, contar quantos lados tem e dizer, ah, pirâmide de base quadrada ou pirâmide ou prisma de base triangular. Observa primeiro se é prisma ou pirâmide e veja quantos lados tem a base, tá certo? Na figura número 2, na figura, não, na atividade número 2, temos aqui esses sextos objetos, tá? E aqui tá dizendo assim, ó, em uma feira de artesanato foram expostos vários objetos, produzidos por uma certa comunidade ribeirinha. Observe algum deles, temos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e H. E aí, ele quer saber qual é desses objetos que é, que é um prisma de base retangular. Você vai observar qual desses objetos tem uma base retangular, tá? Apenas um tem a base retangular. Aqui na página 167, que nós também fizemos já na live e já corrigimos, vocês vão identificar o nome da figura geométrica. Figuras geométricas espaciais, lembra lá, cubo, cone, cilindro, esfera, paralelepípedo, pirâmide. Lembra das figuras geométricas espaciais que nós já estudamos? Se alguém tiver ainda alguma dúvida das figuras geométricas, dá uma olhada lá no vídeo, na videoaula de figuras geométricas espaciais, tá? E aqui são as figuras geométricas espaciais, só que elas estão abertas. Você vai observá-las e vai tentar deduzir que figura é essa, se é o paralelepípedo, se é um cone, se é um cilindro, se é um cubo, tá certo? Isso é o que está pedindo aqui. E também colocar a base, se a base é quadrada, se a base é triangular, se a base é hexagonal, tá? Quanto as bases também. Aqui embaixo, lembra do assunto poliédros e não poliédros? Mais uma vez, quem tiver dúvida dos assuntos dos poliédros, tem vídeo lá no canal, onde eu explico o que é um poliédro e o que é um não poliédro. Então, aqui em cima, na letra A, está pedindo para vocês dizerem quais são os moldes que... Qual dos moldes acima não representam poliédros, os que não são poliédros. Tem duas imagens aqui que não são poliédros. E aqui, entre os moldes de poliédros, quais representam prismas? Quais dessas figuras aqui são prismas e quais dessas figuras são pirâmides? Você vai colocar apenas a letra. Ah, acho que a figura A e a figura B é prisma. Apenas as letras, certo? Deixa eu ver se fizemos mais algum. Ah, sim. E a última página que nós fizemos foi aqui, ó. A página 168. Na página 168, nós temos aqui, ó. Suzana vai montar alguns poliédros. Observe como ela montou um deles. Tem um poliédro aqui. E aí, você observando, o poliédro é um prisma, né? Que tem base, tá vendo? Base em cima, base embaixo. Sabemos que esse poliédro aqui é um prisma. Agora, é um prisma ou uma pirâmide? Já acabei até falando a resposta já, né? Dá para saber que é um prisma porque, né? Tem base em cima, base embaixo. Então, a resposta é o poliédro obtido é um prisma ou uma pirâmide? É um prisma. Qual o nome desse poliédro? Quem lembra dessa figura geométrica espacial? Coloca o nomezinho dele. É só colocar um nome bem pequenininho. Na letra C, ó. Em cada item, identifique se a figura representa o molde de um prisma ou de uma pirâmide. Esse molde aqui, você acha que, se você fosse montar esse molde, vai dar um prisma ou vai dar uma pirâmide? E esse daqui? Isso aqui é um molde de um prisma ou de uma pirâmide? É só colocar os nomes embaixo. Prisma e pirâmide, tá certo? Agora, esse número 5 aqui, eu tive que explicar direitinho para o pessoal na live. Ó, vamos acompanhar aqui comigo. Ó, com o molde ao lado, é possível montar um dado com o formato de um cubo. Determine a soma dos números das fases que estão ligadas pelo vértice. Lá no material de apoio, tem esse cubo, esse dado para vocês montarem. E aí, o vértice tá aqui, ó, no número 6. Vocês vão observar qual dos lados que encostam aqui no número 6, qual das vértices que se juntam com o número 6 e somar esses lados, tá? São três lados que se juntam, tá? Mas eu já vou dar o spoiler aqui para vocês, que na live também não deu tempo de montar, pedir para montar, senão a live vai ficar muito grande. Então, ó, quando você monta o cubo, ele vai se encostar. Vai ser o 6 com o 5 e o 4. A soma desses três lados dá quanto? Simples assim, tá? Isso foi o que nós fizemos hoje na live, tá certo, pessoal? Aprendemos a diferença de um prisma para uma pirâmide. Então, recapitulando, prisma tem base, tem duas bases em cima e embaixo. As duas bases são iguais, é um prisma. Pirâmide tem apenas uma base, que é a base embaixo, certo? Em cima não tem base. Então, essa é a diferença de um prisma para uma pirâmide. Então, façam essas atividades e se alguém ainda tiver alguma dúvida, me responda no privado, envia as fotos depois das atividades que depois eu envio para vocês a correção. Tá bom, gente? Esse foi o assunto que nós tratamos na live. Espero que vocês possam entender aí também, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.